Oi, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, ele tá diferente. Vai ser um vlog da minha faxina que eu preciso urgentemente fazer nesse quarto, porque eu acho que daqui a pouco eu tô sendo expulsa e vai ter só sujeira aqui, vai ter só bagunça e eu vou ter que arrumar outro lugar pra dormir. Então eu decidi fazer esse vídeo hoje, parar de procrastinar o que eu preciso fazer aqui, ó. Há tempos eu preciso arrumar meus livros, preciso limpar meus esmaltes. Gente, eu preciso colocar esse quarto em ordem. Meu guarda-roupa, então, tá naquela situação de que eu abro e as roupas caem em cima de mim. Então eu preciso mudar isso. Então eu aproveitei que eu não estou podendo me maquiar, pois eu estou com um terçol do caramba no meu olho. Esse já é o terceiro dia que eu tô com o terçol, tá saindo pulsa, eu não posso passar maquiagem, eu passei só aqui em volta pra ficar com uma carinha de saúde nesse vídeo. Então é isso, bora faxinar! Mas antes pro vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal que as botões estejam vermelhas pra você e ative o sininho de notificações pra não perder nada. E claro, quando esse vídeo acabar, me segue lá no Instagram pra você ficar por dentro de tudo que rola na minha rotina. Agora eu vou começar afastando o meu quarto. Esse vídeo eu acho que ele não vai ter muito áudio, não sei. Mas eu preciso arrumar, gente. Vocês não têm noção, o meu quarto ele tá assim, ó, uma zona. Deixa eu tentar mostrar aqui pra... Opa! Ó, essa parte tá mega bagunçada. Isso porque eu tirei as roupas da cadeira aqui ontem. Porque eu falei assim, eu não vou conseguir dormir com essa cadeira bagunçada. E aí tem mais coisas ali no chão e meu guarda-roupa, então. Gente, que não tem nem condições do meu guarda-roupa. Então bora lá fazer essa faxina. Aí antes de começar a faxinar tudo mesmo, eu vou acender um incenso de arruda. Que é pra tirar toda... É pra limpeza mesmo esse incenso. Então vamos tirar tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Interrompemos temporariamente o faxinou, pois eu esqueci de almoçar. São 3h40 da tarde agora, eu estou indo almoçar. Olha que linda isso. Isso é uma pessoa que tem horários incertos. Que tenta ter rotina, mas tem horários incertos. Vou comer agora e aí depois eu continuo o meu sextou. Ou não, queria. O meu faxinou. Já terminei o meu almoço. Agora eu vou continuar limpando a minha mesa, gente. Porque não tá fácil. Ainda bem que... Gente, meu quarto já tá cheirosinho. Olha só esse solzinho. Ai, queria ficar de boa lendo hoje o dia inteiro. Mas não posso. Vou puxar essa faxina. Hoje é faxinou, segundou. Eu gosto de arrumar o meu quarto ouvindo música. Tô procurando controle. Ouvindo música. E eu tava escutando Doha Cat, Luísa Sonza, todas essas coisas assim. Mas agora eu vou pra Projota, porque eu perdoei ele, né? Eu perdoei. Então agora eu tô afim de escutar Projota. Por isso que eu não posso falar e limpar ao mesmo tempo. Por causa dos direitos autorais do YouTube U, né? Então vai ter que ser assim. Então vai ter que ser assim. Então vai ter que ser assim. Música... Música... Só pra vocês terem uma noção de como se encontra meu guarda-roupa nesse momento. Última vez... Gente, sério. A última vez que eu arrumei meu guarda-roupa foi no vídeo da mudança. Então assim, ó. Socorro, Deus. É só isso que eu consigo falar. Socorro. Essa parte aqui eu já arrumei. Essa parte aqui eu já arrumei. Aí ficou o short de academia, top de academia, blusinha de academia, short de ficar em casa e blusa de ficar em casa. Pelo menos essa parte tá pronta. Agora eu vou pra essa e depois pra essa. Que normalmente aqui era pra ser short, saia e aqui calça jeans. Mas, né? Acho que não deu muito certo, como vocês podem ver. Música... Música... Aqui ficou as minhas calças. Eu tirei algumas peças de roupa pra doação. Meu moletom. E aqui ficou short. E short que não é short jeans. Aí, isso daqui eu tô pensando se eu vou arrumar hoje. Porque só necessaire, enfim, bagunça. Isso aqui é o meu fundo. Então, não sei se eu vou chegar ali hoje. Mas, aqui eu preciso chegar. Eu preciso arrumar essas caixas que tão caindo. Arrumei aqui a parte das melissas. Tirei uma pra doar. E agora eu tô arrumando essa parte aqui. Eu vou conseguir mais cinco caixas de sapato. Pra eu conseguir deixar eles organizadinhos em sapato. Porque assim eu já vi que acaba com o tempo ficando muito bagunçado. Então, vou ver se eu consigo isso ainda hoje. Aqui nesse lado do guarda-roupa, eu só tenho essa parte de cima pra arrumar. Aqui não tem muitos. Só que dar uma organizadinha. Tirar algumas coisas que eu quero. E aqui deixar em ordem. Porque de resto, essa gaveta que eu também tenho que dar uma arrumadinha. Mas essa é a parte mais fácil de tudo. Também quero tirar algumas coisas pra doar aqui dessas gavetas. Mas aqui é fácil. Tenho mais alguns minutinhos pra me arrumar antes de ir pra academia. Pra me arrumar não, né? Pra arrumar meu quarto antes de ir. Já tô com a roupa de ir na academia. Agora eu vou só fazer uma... Oi, tá quente demais. Fazer um pouco de comprensa no meu olho. Porque tá coçando demais. Daí dói. Nossa, mas tá muito quente essa água, senhor. Pra ver se para de coçar. E melhora. Porque quarta-feira não tem gente. Gente, eu preciso me maquiar. E o meu quarto, eu ainda não terminei a bagunça. Vou ter que terminar na volta. Melhor começar... Melhor eu atrasar algumas coisas que eu tenho pra fazer hoje. Do que passar a semana inteira com o quarto bagunçado de novo. Então, não tem problema se eu atrasar. Hoje eu só preciso fazer live mesmo. E editar esse vídeo que entra no canal amanhã. Já voltei do meu treino. E agora eu tô arrumando só as partes de enquilharia mesmo. Jogando algumas coisas fora, enfim. Tipo, caixas organizadoras que eu vou guardando as coisas e vou esquecendo da vida nelas. Então, estou guardando algumas coisas. E depois já finalmente vou conseguir finalizar. Ai, eu finalmente terminei de arrumar meu quarto. Vou mostrar pra vocês como que ficou meu guarda-roupa. Essa partezinha aqui, ó. Eu não mexi muito. Aí, aqui eu vou tirar do chão agora, porque eu vou varrer. Essa parte que eu não vou nem mostrar, porque aqui eu não cheguei ainda. Mas aqui, ó. Gente, já é outra vida. É outra coisa. Aqui são coisas que eu vou levar pra doação ainda essa semana. E aí, falta a cama, né. Tô tirando essas coisas basiquinhas que ficam aqui dentro. Essa parte do chão são coisas que eu utilizo no meu dia a dia. Só isso daqui... Ai, vai pra lavar. Acho que eu vou botar pra lavar. Aí, aqui é a mesa. Colocar essas coisas aqui no lugar. Esse pano pra lavar. Roupa pra... Pra colocar na rua, né. Pra alguém pegar. E é isso. Finalmente, gente. Finalmente arrumei. Agora só vou passar uma vassoura no chão, que tá sujo também. E a única parte que eu não limpei, ou não tirei o pó, foi a dos esmaltes. Porque eu quero fazer isso em live lá no meu Instagram. Então, já me segue por lá pra você não perder nadinha. Então, foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com as amigas. Um beijo e até o próximo vídeo.